A gente tentou trabalhar um pouco mais a questão da produção de voz, respiração, colocação de voz também, partindo sempre da voz cantada e tentando levar essas sensações de voz cantada para a cena. A gente construiu um trechinho musical dentro do produto final que a gente vai mostrar e buscando que eles experimentassem a parte de casamento de voz e respiração, de como eu sinto essa voz vibrar dentro do meu aparelho fonador, como eu construo a identidade dessa voz, como eu consigo trabalhar timbres, trabalhar alturas, trabalhar durações de voz, experimentar com eles essas maneiras de perceber a voz e para a gente também acaba dando uns insights de como experimentar mais a voz, de como ter esses recursos, de como acessar essas vozes e essa sonoridade. Música 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 Música